Fala minha rapaziadinha Quero ver aqui o negocinho Caralho, tá muito ruim, mano Não tem como Vou bolar um bequinho aqui pra eu me fumar First on the day First on the day, meu mano First on the day, vou mostrar aqui pra vocês First on the day, my brother Olha isso aqui, galera Ah, mano, não vai ficar bonito, né? Pera aí, deixa eu ver aqui Não vai ficar bonito, né? Tu não vai ficar bonitão pra galera ver, né, mano? Como tu é lindo e maravilhoso Meu Deus do céu, velho Denuncia uma live não, seus caras Fala com isso Nossa, que cheiro maravilhoso, mano Doze mil cabeçolas aqui na live? Que é isso, mano? Fazia tempo que eu não batia doze mil cabeçolas, viu? Doze mil cabeçolas é muita coisa, mano Como é que vocês estão, minha família? Esses caras, mano Não tô com esses caras, mano Posso ficar cinco dias Cinco dias, caralho Posso ficar cinco anos sem vir aqui Vocês são muito engraçados Continuam sendo engraçados Teu olho tá big head Porra, mano Nem fumei, como assim? Deve ser um cansaço, então Cheguei agora de viagem Acabei de pegar um voo mal cansativo Tivaço, viagem Cê é louco Uma voo cansativaça do caralho Cê é louco, cara Quatorze mil cabeças Cês tão fazendo o quê? No pleno, né? Terça-feira, dia 11, mano Que isso? Que isso? Felizão que cês tão nessa onda aqui toda, hein? Muita coisa aí acontecendo Muita coisa acontecendo Salve pro meu mano coach aí Coach, quer dizer Acho que eu tô na lombra já Lombra eterna Quinze mil cabeças Eu corto o cabelo, hein? Quinze mil cabeças Eu raspo a cabeça Se der quinze mil Eu raspo a cabeça Eu tô meia hora Fazendo só a pinteira, velho Descrave Ó, o John não descrave Esse deixador aqui Ganho de presente do meu mano Tuê aqui, ó Esse deixador, velho É Anti-impala total, mano É isso aqui Tipo, na real Nem sabia que era deixador, tá ligado? Eu ganhei assim, ó Aí você abrir aqui Ele fica tipo um recipiente Só que ele não era tão solto assim Como ele é hoje Aí depois de cinco Cinco meses Quinze mil Vou ter que rapar a cabeça Fudeu Aí Depois que Que eu usei ele Cinquenta vezes como recipiente Eu fui e descobri Que era no chavador, mano Esse aqui é Diferenciado Quinze mil cabeças, viagem Vou ter que rapar a cabeça ao vivo Pera aí Caô Vou nada Vou nada Só deixar uma dentro aqui, ó Eu não gosto de usar adidas Mas essa sandália, mano Mano Essa slide não tem como, velho